Música O dia que eu nasci, eu tive uma septicemia e ninguém percebeu. Eu fiquei com astrite reumatoide, depois eu tive que aprender a andar aos 3 anos de idade. E vai assim, depois eu tive hemorragia de garganta, depois eu tive astrite reumatoide, mais tarde, e partir de 6, você não pode ter ideia. Eu fui perseguida pela morte a vida inteira. Então isso pra mim não é espantar. Eu não sei, a pessoa que trabalha com o impossível tem que trabalhar com o impossível físico também. E se não fosse essa parte física, eu não teria descoberto o impossível. Só porque eu vivi no impossível é que eu fiz tudo o que eu fiz, senão não dá. Eu sou cega. Eu não posso ler e escrever 36 livros grandes e o resto pequeno. Foram 2 milhões e meio de exemplares. Então eu tenho que voltar pra dentro, porque quando você estava me gravando, eu não vi a sua câmera. Ou eu me volto pra dentro e eu morro. Quando eu me casei, em 1950, foi... Eu tive, logo uns 2, 3 anos depois, um grande desapontamento com o casamento. Eu começo a ter dificuldade financeira e me engajo com o Deon Helder Câmara, na ação católica. E vem aqui o Padre Lebré. Ele fez uma conferência pra nós. Foi aquela reunião, foi aquela conversa que mudou completamente a igreja no Brasil, na América Latina, e está mudando no mundo também. Porque eu me lembro que ele dizia, eu tomei o pulso do mundo, estou muito deprimido do que eu descobri. Eu descobri que dois terços da humanidade comem de menos pra um terço da humanidade comer de mais. Então por isso que eu digo que a grande revolução das mentalidades, ela sempre tem uma origem. A nossa convidada de hoje é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa extremamente combativa, é uma pessoa que tem um papel muito relevante dentro da cultura brasileira, autora de vários livros, uma mulher de 50 anos e uma mulher que sempre lutou pela causa das mulheres. A nossa entrevistada de hoje é a Rosemary Muraro. Na minha adolescência eu era muito retraída, tinha medo de ir a festas, porque você sabe, festa de adolescente você tem que transar muito com os olhos, olhar pras pessoas. Eu nunca consegui transar direito. Há uma barreira entre os olhos e mim, quer dizer, que vem pelos óculos, né? E você era uma menina bonita, uma adolescente bonita? Eu acho que toda adolescente se julga feia. Eu tenho uma filha lindíssima que se acha horrível. Eu não sei. Depois, quando na faculdade veio a admiração dos rapazes, já era tarde, porque eu já era retraída. De um lado, porque, incrível, a vivência do estigma te faz viver muitos opostos, te faz viver muito desamparo e te faz viver muito a coragem, porque ou você é obrigada a ter uma coragem maior do que os outros, ou então você não sobrevive. Eu já estava muito ruim no meu casamento, mas eu me sentia ligada à igreja, então tinha que sacrificar a minha vida. Era essa a ideologia do sacrifício da vida, do carregar a cruz. Eu já com quatro filhos nos braços, tendo que levar a minha vida, ainda mais pagar as dívidas do meu marido. E aí, Dom Helder, quando viu que eu queria ganhar dinheiro, disse assim, vem pra cá que o seu lugar é aqui. E aí começou uma fascinante transformação na minha vida e no mundo. A gente estava fazendo uma coisa que a gente nem se tocava naquela época. O Senhor é meu pastor, nada me há de faltar, eu olho que está faltando é tudo. O Papa João XXIII mandava técnicos verem o trabalho da gente. A gente estava colocando a igreja outra vez do lado dos pobres como um todo. A revolução de 64 foi feita não contra o movimento comunista, mas contra tudo o que a gente estava fazendo, que pegava o Brasil inteiro. E aquilo me mantinha com uma grande paixão pela justiça, que era o que eu nunca tinha encontrado na minha infância. Eu acho que a política do corpo tem uma importância revolucionária, muito maior que qualquer reforma agrária ou a luta pela constituinte, porque é a partir daí do dentro do ser humano que ele é incapaz de resistir a isso que está aí. Igreja, mãe de família e meio saídinha com os militares, eu ia para a televisão dizer, falava o que eu queria, porque eu tinha costas quentes, eu tinha igreja comigo, eu era adorada na igreja. Enquanto eles não sabiam que opção que eu já tinha feito. A opção de ser uma dissidente. E eles perguntavam, quem é esta mulher? Esta mulher é muito inteligente, mas ela é muito misteriosa, a gente não sabe bem se ela é de esquerda, se ela é de direita, e se ela lida com mulheres, se lida com igrejas, e o quê? E eles não tinham por onde me pegar. Então eu me safei. O assunto mulher era um assunto sem importância para os militares e para a sociedade em geral como um todo. O pessoal não sabia da existência do feminismo. Ah, esta daí lida com mulher, esta daí não é perigosa, tem filhos pequenos, só está na igreja. Então nós não vamos perseguir. Então, já nos anos 60, eu dizia, eu também quero pôr fogo no mundo. Então eu fui pôr fogo no mundo, fui ser editora, que eu vi que eram os livros que punham fogo no mundo. No Vaticano, na noite de Natal de 1950, meia-noite, pode? Então eu achava que aquilo era uma premonição, casei com ele, três anos depois estava arrependidíssima. Casei virgem completa. E já naquela época eu queria ser prostituta. Eu dizia, se essas mulheres podem ter tantos homens, por que eu não posso? E eu vou contar aqui minha primeira sessão de análise, que eu acho tão importante na minha vida. Se isso quer ser alguma coisa da minha vida, eu chego lá e digo, eu quero me suicidar. Eu ontem tentei o suicídio, eu fui embaixo de um ônibus, o ônibus parou em cima de mim e ainda levei um esporro do motorista. Se você não desenvolver uma vida dupla para sair do seu casamento, você nunca vai saber o que é o prazer e nunca vai largar o seu casamento. E foi assim que eu saí corneando o meu marido. Eu descubro o grande prazer da sexualidade. Eu me defini como uma bruxa, isto é, uma mulher orgástica e sábia, ao mesmo tempo dona do seu corpo e ao mesmo tempo dona da sua mente. Na Idade Média, em geral, foi feita a anexação das terras sobre o corpo queimado da mulher bruxa. Queria, sim, dizer que a mulher, embora seja bela aos nossos olhos, deprava as nossas vidas e é fatal para o nosso convívio. Sprenger e Kramer, dois inquisidores alemães, e isto estava na banca de todos os juízes durante 400 anos para condenar as mulheres. Por essa razão, todos os superiores de igrejas e todos os párocos que dão a comunhão aos fiéis são instruídos para que, ao ministrarem a comunhão, as mulheres cuidem, que a recebam com a boca bem aberta, com a língua bem estendida para fora, com roupas e lenços afastados do rosto. Quanto mais cuidado se toma esse respeito, mais bruxas são assim descobertas. A sexualidade era satanizada como um grande pecado e o poder ficava com a cara livre para poder fazer guerras, cruzadas, inquisições, essas coisas todas. A religião era tomada como uma manipulação do povo para mantê-lo submisso. Quando precisa, ela é conservadora e quando precisa, ela é progressista. É assim que eles santificam o sistema econômico, em cima da manipulação da profundidade do ser humano. E vocês não queimem nem no domingo, nem no dia santo, mas façam no dia da semana em praça pública para que toda a população possa ver o que é que acontece com as bruxas. Aqui é fantástico. A mulher é essencialmente condenada porque, de forma alguma, a mulher pode ser tão reta como o homem. Mas a razão natural está em que a mulher é mais carnal do que o homem, o que se evidencia pelas suas muitas abominações carnais. E convém observar que houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela criada a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão do homem. É como se, em virtude dessa falha, a mulher é animal imperfeito e sempre decepciona a mente humana. Então a gente desmistifica a violência na medida em que a gente admite que o gozo não é o supremo pecado, mas é o supremo prazer e se todos gozassem, o sistema não tinha sido feito assim como é, porque todo mundo faria trabalhos libertadores, porque aí aboliu-se a culpa. Depois disso, depois que todas as bruxas morreram, as mulheres ficam tão apavoradas que elas viram as histéricas de Freud. Elas ficam tão apavoradas que elas viram mulheres inorgásticas, ótimas donas de casa, e elas são as histéricas. Então, como o desejo, a tesão, depois de um certo tempo, quando ela não pode sair pelos órgãos genitais, ela sai por toda a parte do corpo. Então você pega doenças tremendas, ou tem num dedo, ou tem dor de estômago, ou tem dor de cabeça, entende? Ela vem por qualquer órgão, chama-se o retorno do reprimido. Eu só vinha tomar consciência do feminismo na mão da Madre Cristina, que era uma freira de São Paulo, que me deu o livro da Beth Frieder Tralei, da Feminine Mystique, em que eu me encontrei retratada ali, em que ela dizia que todas as mulheres reprimidas, de repente, se deram conta de como elas fabricavam a sua sobrevivência, elas tinham o direito de ter o seu orgasmo, porque desde a queima das bruxas até os anos 60, as mulheres que tivessem orgasmos eram consideradas mulheres de má fama, de má vida. Então a minha cabeça fundiu. Eu fui da época em que ter orgasmo era um pecado, e da época em que não ter orgasmo era um pecado também. Aí eu chamo a Beth Frieder, quando eu chamo a Beth Frieder para o Brasil, ela era famosíssima, mas era uma mulher feia, de nariz torto. Ela fazia assim o arquétipo da bruxa convencional, porque as bruxas eram mulheres lindíssimas. Mas eles faziam um arquétipo de bruxa feia justamente para desqualificar as bruxas. Ela fazia o arquétipo da bruxa feia, agressiva. Então, naqueles anos, a mulher passou aqui três dias, mas o Estado, a igreja, a mídia, a opinião pública toda caiu em cima da minha cabeça, não em cima da cabeça dela. Diz que o governo militar era uma cidadã democrática e não podia tolerar o governo militar. Isso foi lá, falou. Falou, para quem quisesse ouvir. E foram todas as televisões, todos os rádios e todos os jornais do Brasil. Em 71, no Garrasta Azul, Médici. Estava eu lá, do lado dela. Havia, no começo, seres perfeitos, que tinham duas cabeças, quatro braços, quatro pernas e eram hermafroditas. Eles eram tão poderosos que ameaçavam os deuses. Então, os deuses cortaram no meio, fizeram o homem e a mulher e eles ficaram procurando sempre um ao outro. Eles nunca mais, e Platão era um homossexual, e nunca mais, então, eles atrapalharam a vida dos deuses. Os deuses é o sistema. Através dessa brecha entre o homem e a mulher é que o sistema funciona. Que se o homem e a mulher encontrassem uma relação andrógina, isto é, uma relação plena, o sistema não funcionaria. Eu acho que onde começa o casamento acaba a relação homem-mulher. Porque aí entra dinheiro, entra filho, entra uma série de coisas, entra um cotidiano burguês horroroso, desgastante. E entra sempre a relação sadomasoquista. Tem sempre um bonzinho e um filho da puta. E tem sempre um bonzinho e um filho da puta. Então, essa relação não é a relação homem-mulher, não é a relação do profundo. É a relação convencional. Da relação dominante e dominada, que é passada de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filha. Isso eu não quero. Muito obrigada. Eu digo para mil pessoas numa palestra. A mulher só é feliz depois de ter passado pela canastra de paus. Para não ter nenhuma fantasia sem ser satisfeita. Depois que ela satisfaz, então ela pode ser fiel. Ela pode saber o que quer. Eu fui falar isso em Ilha Solteira, minha santa mãe. O auditório ficou gelado. Eu recebi uma pergunta dizendo, os teus cinco filhos foram do mesmo pai? Eu fiquei danada. Não, vou responder, foram. Eu acho isso uma pergunta ofensiva. Porque é uma pergunta de uma pessoa ultraconservadora. Tinha sido uma velhinha. É barato. Aproveitou-se a condição da mulher de ir para o mundo do trabalho e ter o seu salário mais baixo para baixar monstruosamente o nível da massa salarial de homens e mulheres. Quem venceu foi o sistema. E as feministas sabem disso, estão danadas da vida e estão agora defendendo os homens também. Muito. Eu descobri como é que o sistema, ele fabricava o inconsciente do oprimido, como é que fabricava o inconsciente do opressor, como é que fabricava a sexualidade, como é que fabricava o orgasmo. A primeira relação não era a relação mãe-filho, mas a relação da criança com o lugar que a mulher ocupava no sistema produtivo. Eu disse, fechou. Porque faz muita diferença ter uma mãe rica e uma mãe pobre. Porque a mãe desnutrida, ela não tem como dar ao filho a comida que ele necessita. Então, desde que nasce, o que vem no inconsciente da criança é, minha fome é para não ser satisfeita. Portanto, todos os meus desejos são para não serem satisfeitos. Aí você está fabricando o oprimido. O que acontece com o rico é o seguinte, toda vez que uma criança rica chora, ou semi-rica chora, e vem o seio materno, acontece. Todos os meus desejos são para ser satisfeitos. Portanto, o mundo me pertence. Como elas, em geral, têm uma babá, que elas fazem gato e sapato da babá, isso assim, os outros são inferiores a mim. Então, eu tenho direito, o mundo me pertence, eu sou dono do mundo. Que os ricos falavam diante do dinheiro. E os pobres, tudo que eles falavam era diante de Deus. É a vontade de Deus, é porque Deus quer. Ainda não fui assassinada pelo sistema. Eu gostaria que ele gravasse isso. O câncer é uma doença somática. Todo câncer é uma doença que a gente cria, a gente fabrica. Eu vi que meu câncer era a briga que eu tinha tido com Deus, que eu, afinal de contas, não era uma progressista verdadeira. Dentro do fundo do meu ser, eu era uma conservadora, carola. E foi graças a esse câncer que eu tive consciência da minha natureza dissidente, da minha natureza transgressora. Eu estou focada na totalidade. Por que você não muda o enfoque para a totalidade? A partir da totalidade, a mulher sai como uma flor. O grande ênfase é na destruição da espécie. Que bruxaria, sexualidade e poder. O ênfase é na destruição da espécie. De lá você passa para todo o resto. É o único problema da humanidade que é insolúvel. Eu queria dizer que uma curva linear é uma curva que é uma linha reta. A exponencial é uma curva que começa a velocidades lentíssimas, vão aumentando e depois vem as velocidades explosivas. Quando eu vi que a automação, que todas as tecnologias tinham essa curva, eu disse, a história também tem essa curva. E tinha. Exatamente o patriarcado começa quando eles sabem quem é o pai da criança. E aí começa a botar a mulher dentro de casa, começa a oprimir a mulher e começa a relação opressora-oprimido aí. O ser humano era nômade, não tinha propriedade privada de nada. Não tinha um deus masculino, era uma deusa feminina. O deus macho, completamente masculino, ele começa quando começa a lei do mais forte. Não é mais uma deusa no fundo da terra dando comida de onde tudo sai para onde tudo volta, depois que morre. Mas é um deus de cima para baixo, controlando os corações e as mentes e olhando todo mundo com um olhar repressor. Isso é Yavé, deus dos exércitos, é Júpiter no Olimpo, é Oxalá no Olorum. Como eu não estou enxergando, não sei se meu dedo está no cérebro. Aqui, Neolítico, é 20 mil anos atrás, é onde eles inventam a cerâmica, as agulhas. É como se ainda fosse o ser humano ainda na idade da pedra, e não é. O mundo agrário já está cá em cima, 10 mil anos atrás. O mundo industrial já está na pontinha da exponencial, entenderam? E cada termo da exponencial é maior que a soma de todos os outros juntos. Entendeu? E nós estamos aqui, que é a segunda revolução industrial, a revolução dos computadores, e agora vem a nanotecnologia e a biotecnologia. Mais invenções tecnológicas que em todas as outras fases da humanidade juntos. É por isso que o cérebro humano não pode mais aguentar. O que vai acontecer ano que vem, vai ser muito mais intenso e muito mais profundo do que está acontecendo agora. Por que ser tão suicida como espécie, entendeu? A gente é uma das poucas espécies vivas que tem cabeça para pensar em si mesma e cabeça para pensar no universo. Eu estou sentindo o fim do mundo e eu estou ficando cada vez mais doente. Ficou como uma obsessão para mim que eu peguei a doença do mundo. É a dor de ver o mundo morrendo e provavelmente no fundo do meu ser eu querer morrer junto com ele. Eu achei que com o trabalho coletivo a gente ia vencer os desafios, mas eram os desafios da desigualdade, da desigualdade de classes, da desigualdade de países. Mas agora a gente vai ter com o trabalho coletivo que venceu o desafio da espécie humana e da natureza. A temperatura do mundo vai subir 4, 5 graus e quando chegar a 3 graus também é do IPCC seca a Amazônia. Eu achei que isso não vinha na minha época de vida. Eu estou muito mal. É por isso que eu já deixei gravado esse final. Ele não é para baixo, por incrível que pareça. É a única possibilidade que a gente tem de voltar a um sistema em que a mulher tem a vez. Porque quem é cooperativa, quem faz a vida, quem amamenta a vida, quem mantém a vida é a mulher. E ela guardou esses valores arcaicos enquanto o homem partiu para uma violência histórica que é muito recente na história da humanidade. Daqui em diante, se a gente não souber lidar com o impossível, o nosso cérebro não vai saber lidar com a realidade. Mas apesar de tudo, isso é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que a vida nasce do impossível. Quer dizer, quando brotou a primeira espécie viva, era uma altíssima improbabilidade que ela pudesse viver. Estou cancelando tudo. Viagens, filmes. Passei com dores horríveis nessa noite. Talvez o filme tenha mexido muito comigo também. Pesou na minha sensibilidade. Eu acho que eu fiquei estressada. O que está acontecendo no mundo está mexendo muito comigo. Eu estou com a doença do mundo. Eu sei. Eu sei. Isso é real. Vai trabalhando o seu filme. Mas, por outro lado, eu fico feliz porque eu acho que o grosso já foi feito. Eu sinto que eu estou enfraquecendo muito. Assim, os últimos dias da vida, a pessoa que tem câncer, assim, é esse tipo de dor. Eu sabia. Lembra que eu disse pra você que eu tinha medo de morrer num mar de dores? Pois eu vou enfrentar. Eu sei. Amém. Amém. Eu sou bruxa. Eu tenho poções mágicas dentro de mim. Eu não tenho medo de nada. Que poções mágicas você fala? Exatamente o fato de ser cega e ser voltada... Ih, será que eu estraguei a pessoa agora? O fato de eu ser cega e não enxergar me volta muito para dentro de mim. Eu adivinho o que as pessoas estão pensando. Eu sei exatamente o que você está pensando e o que você está precisando ouvir. Ah, isso já me aconteceu muito! O que você acha que eu estou pensando? Eu acho que você está pensando que você está muito assustada e não sabe até onde consegue dominar a relação cinematográfica aqui comigo. E você quer que eu te diga uma coisa? Não pensa nisso. Não pensa nisso. Às vezes eu ando na rua e de repente uma mulher me pega e diz assim Olha, eu devo a você o meu orgasmo. Quer dizer que você foi responsável pelo orgasmo de uma galera? De uma galera, de uma geração inteira. E através delas da cadeia das gerações. Não pensa que essa garotada tem orgasmo hoje porque elas tiraram o orgasmo do nada, mas porque elas já tinham uma convivência com mulheres que aprenderam orgasmo na geração passada. Porque até a geração passada, só as bruxas tinham orgasmo. Está boa essa vassoura, Dib? Está boa. Está ótimo. E se você der, perdão da palavra, der com o traseiro nas pedras, hein? Estou sabendo que tem alguma coisa aí atrás. Mas agora, se acontecer, agora a gente vê, né? É. Estou dizendo que você não pode me dirigir como você dirige uma atriz. Eu sou dirigida pelo meu inconsciente. Eu sou muito amiga do meu inconsciente. As pessoas em geral não são amigas do inconsciente. Eu sou. Eu não quero dirigir você, eu quero dirigir o filme. Mas é, para me dirigir o filme tem que me dirigir e não pode. Nem eu me dirijo. Ninguém controla a realidade. A realidade é suprema. Não sei. Eu estou dizendo que é mau a mão. Eu só não quero que você me pergunte como eu sou na cama. É que eu não vou responder. Por que? É que eu não quero responder. É indevassável. Não, mas eu nem te fiz essa pergunta. Você que está querendo que eu pergunte. Mas você pergunta, eu digo, isso é indevassável, eu não vou responder. Pode perguntar. Como é que você é na cama? Eu não vou responder porque isso é indevassável. É um problema só meu. E do meu companheiro. Tá. Eu também não responderia se eu fosse você. Então pronto. Está resolvida essa questão. Está resolvida essa questão. A impressão que eu tenho é que você quer chegar a um nível de concretude que não é para se chegar. Vira um pântano. A concretude seria questões cotidianas, de relacionamento. Mas o meu relacionamento, eu fiz questão que não tivesse cotidiano, para não banalizar a relação, porque quando eu tive cotidiano, eu odeio cotidiano. Nunca fui a supermercado. Não sei fazer café. Nunca limpei um prato. Sou cega. Nunca tomei conta de criança. Tive cinco filhos com relação maravilhosa com todos os cinco. Para que você precisa de um cotidiano do sistema? Uma coisa que você nunca me perguntou e devia é se eu já tinha tomado drogas. Você já tomou drogas? Eu já. Todas. E posso te contar o que eu senti com cada uma delas. Então vamos lá. Primeira. Primeira. Maconha. Na primeira viagem foi ótima. Eu fiz umas quatro ou cinco. Ensinei várias pessoas e depois me arrependo, porque aí a coisa se espalhou. Mas eu mesma, depois de um certo tempo, eu começava a sentir sono. Achei uma porcaria. Eu sentia muito sono. Eu dormia. Cocaína. Eu tive duas experiências. Uma com uma grande atriz de cinema. Não senti nada. Cheirei aquela fileirinha. Foi como se tivesse nada. Uma segunda vez eu estava com o meu namorado. Era seis horas da manhã. Eu vi um nascer de sol dourado. Quinze minutos maravilhosos. Depois eu tive vontade de cheirar mais cocaína para não sair daquele estado. Olha ali um cogumelo. Cogumelo eu tomei também. Já tomou ali? Já. Mas aquilo não escravizou não. Eu tomei e achei chatinho. Eu estava num bonde indo para Santa Teresa. Fiquei muito alegre, muito hilária e não achei graça. É mesmo? É. Depois... Não deu nada nem... Não deu. Deu barato. Mas a grande droga que eu tomei... Eu não tomei heroína não. Nem crack, pelo amor de Deus. Eu não sou idiota. Eu tomei o Santo Daime. Me chamaram. O pessoal do Daime me chamou para eu experimentar, ver o que sentia. Foi uma coisa verdadeiramente iniciática. Atrás de você tem um tronco. Ela vê tudo, tá vendo? Estou prada. Tá. Menina, daí a pouco eu vomitei a alma. Desmaiei, que eu sou muito sensível, e comecei a ter alucinações. Eu sonhei que eu estava triste, chorando, e apareceu uma deusa com uma trança preta, como as índias peruanas. E eu disse, meu Deus, isso aqui é a Pachamama. Ela estava vestida com um vestido lilás e um bolerinho rosa, que são as cores do feminismo. E eu chorava muito no colo dela. Ela disse, olha para lá. Eu olhei e vi um barco. Vi um rio se abrindo na minha frente. E era um barco lindíssimo, todo entalhado à mão e tinha 12 deusas gregas. Todas elas eram Afrodite, Atenar, todas as deusas gregas, fazendo assim para mim. E aí eu tive a intuição que o meu feminismo era a vontade de criar um novo feminino que viesse do mais arcaico possível. E me fez continuar no meu caminho, apesar de tudo. No ácido, eu estava em Teresópolis. Na hora do almoço, eu pegava as batatas, via as batatas como se fossem seres vivos, e pedia perdão que eu tenho que comer, mas eu preciso comer você, senão... ... ... ... Ah, minha filha, depois daquilo eu vi que tomar droga era inútil. Aí eu disse assim, deixa eu ser prisioneira da energia do universo. Que ela é totalmente livre e ilimitada. É... Eu não podia mais tirar todo o tempo, você não tenta me dirigir que eu vou ser melhor que você imagine. Mas você percebe que a gente precisava ter saído dessa casa um pouco? Eu podia fazer isso lá, sim. É, podia, eu sei, mas aí... Se tivesse solta... Mas aqui eu resolvi me soltar e disse assim, vou dar uma de transgressora, vou falar o que eu quiser. E essa loucura é a coisa mais sadia que existe na face da Terra. É uma loucura que eu sempre pratiquei, desde que eu nasci, senão não estava aqui. Que é ser obediente ao seu profundo. E fazer e transgredir tudo que for necessário. E pagar com a vida, pagar o preço. Sempre paga o preço. E pra mim pagar o preço, eu acho uma humilhação estar nessa cadeira. Mas dá noce. O que eu vou fazer? Eu aproveito e varro. A gente não fez alguma coisa, né? Pelo menos já saiu alguma coisa. Estou com fome, vamos comer? Mas fala do... É, eu sei. Se você não deixa o santo baixar... Acho que eu descei agora. Agora deixou. Descei mesmo. Mas não saiu como você queria, nem como eu queria. Exatamente. Saiu como Deus queria. Exatamente. Saiu como Deus queria. Exatamente. E aí Exatamente. Amém. 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 Amém.